Vou conferir esse incrível modelo de short pedal, com dois botões, em várias sonoridades, modelo, tá ok? Com detalhes no bolso e aqui na frente mesmo, como você pode estar conferindo, de numeração 38 ao 46, chama de reservado da WhatsApp, e também outro detalhe, tá? Ele tem bastante elastano, tá? Como você pode estar conferindo, então veste super bem. E o preço tá ótimo. Você pode estar comprando a partir de 10 peças, eu te faço a preço de atacado por apenas 40 reais, ok? Ok? Ok. Ok. Ok.